Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, aqui no cemitério Campo Jorge, na zona norte de Caicó, uma perna foi encontrada dentro de uma caixa, aqui dentro do cemitério. Segundo as informações aqui que nós estamos colhendo, aqui no local, e a polícia, inclusive, militar, está aqui nesse momento, provavelmente foi jogado por cima deste muro que fica aqui do cemitério. A caixa estava fechada e dentro da caixa um saco preto. E uma pessoa que faz reciclagem, junta reciclagem, quando chegou por aqui passando no cemitério, viu a caixa, foi mexer e encontrou a perna. Ela acionou o coveiro e é com ele que a gente fala agora aqui na reportagem do Caicó em Foco sobre esse acontecimento que, segundo ele, nunca aconteceu desta forma aqui no cemitério Campo Jorge. Benito, como foi que aconteceu aí? Foi uma pessoa que achou e acionou o senhor hoje pela manhã? Foi esse mundo que achou, porque ela junta reciclagem aí. Ela pensava que era reciclagem, quando ela reparou foi essa perna aí. Eu acho que realmente jogaram por esse outro lado do muro aí, pra dentro, sabe? Deve ter jogado por cima do muro. Por cima do muro. A caixa estava fechada. A caixa estava fechada. Aí, como ela... Abriu e viu. Ela viu, ela até ficou emocionada. E aí chamou o senhor, né? Chamou eu pra ver o caso aí da perna. Ela disse, eu cheguei aqui de quatro e meia da manhã, aí eu sei que nunca tinha acontecido isso. Você trabalha quanto tempo aqui? Eu trabalho mais de 18 anos aqui. E nunca aconteceu isso? Nunca aconteceu. Bom, estou aqui ao lado do João Paulo, que é fiscal aqui, tanto no cemitério Campo Jorge, na Zona Norte, como lá também no cemitério São Vicente, no bairro Paraíba. João Paulo, como é o procedimento? Porque acontece das famílias enterrarem membros, seus familiares aqui no cemitério. Mas eu acredito que tem um procedimento de praxe, né? Pra que isso aconteça? Tem, tem sim, José. A família vem, como aconteceu já hoje, sabe? Um sepultamento de um membro. A senhora já veio nos comunicar ontem. E ela assinou uma papelada lá, uns termos lá. Aí pronto, aí é liberado. Aí quando o hospital traz pra cá, a gente tem que assinar o termo. Que é pra provar que a gente recebeu o membro. Tem o termo aqui do cemitério, tem assinado pelo cemitério, pelo hospital também, pra poder ser feito o sepultamento. E receber o membro, pra ser efetuado o sepultamento. Casos assim, de chegarem aqui e jogar o membro, não é comum? Não, e não é comum e nem é correto. A polícia militar já está aqui no cemitério Campo Jorge, a polícia civil também já foi acionada pra comparecer aqui no local. Agora vai acontecer uma investigação pra saber de quem é essa perna, o que é que foi que houve, né? No hospital regional houve amputações aí nas últimas horas. Enfim, toda essa investigação vai ser feita sobre esse caso registrado nessa sexta-feira aqui em Caicó. Transcrição e Legendas Pedro Negri